Fala galera, bom dia, mais um dia aí de diário de renovação de votos E hoje o dia é de quem? Quem, amor? Seu, querido Meu! Hoje eu vou provar o meu terno Vocês vão acompanhar que cor que eu vou pegar esse terno Que cor, cara, né? Só eu vou ver a cor Ah, eles vão ver não? Não, é ficar no preto e branco Nossa, você vê como ela é maltoosa Eu tô lisa Olha, que luz aqui, ela ficou branca Vamos ali, vamos ali, vem comigo Então vocês vão acompanhar qual que vai ser o modelo do meu terno Eu vou ver, eu vou ver se eu vou mostrar a cor pra vocês sim ou não Já comenta aí, você quer ver a cor? Não vai pular pro final do vídeo, tá? Já espera aí, acompanha com a gente todo esse processo dessa prova Desse terno Que eu creio que vai ser maravilhoso Vai ser também com o pessoal da Primori Trajes Que vocês viram aí o vestido da Natalie Que foi maravilhoso Então imagina o terno também, vai ser top E hoje, dessa vez, graças a Deus Eu vou poder escolher o terno da cor que eu quero O modelo que eu quero Porque quando eu casei, meu filho A grana tava curta Então foi o que deu pra comprar mesmo e já era Mas tava lindo também no dia Mas tava lindo também Ah, mas tá bom Vamos lá Então vem com nós Já chegamos aqui na Primori Trajes E temos uma recepcionista aqui muito lindinha, olha É uma aqui e uma ali Olha que recepcionista linda Meu Deus Toda cacheada Tá abrindo os sapatos dele Um marrom e um preto Cobrava com você, viu? Não é Hoje não será o dia da noiva Será o dia de eu provar o meu terno Tá vendo ali, ó Já tem o modelo ali Será que eu vou usar azul bebê? Será? Não sei, de repente Mas é isso Chegamos aqui Agora eu vou fazer as provas Aí está o endereço Já entre em contato Porque aqui é top demais Tamo junto Tem bastante opção aqui, hein? Olha E aí, noivo? Ah, acho que eu vou de preto mesmo Ah, de preto? Ya Peraí, deixa eu filmar aqui do outro lado Tipo, vou de preto mesmo Bem, de tradicional, ó Aham Mais simples, mais fácil O que vocês acham? Gente, o Abner é muito grande Ele tem quase 1,90 de altura Ombro é um largo, então Não é simples achar um Terno pra ele agora Faltando uma semana pro casamento É igual meu amigo, né? O The Rock É difícil de achar um terno Ah, tem Não dá pra fazer Entendi Forte Uhum Aqui também é vestido de noiva Lá embaixo eu mostro pra vocês Então se ficar longe pra vocês Osasco Aqui na freguesia do Uó Tem Tanto masculino Quanto feminino Gente, a calça tá muito justa, tá? Vai desajustar ela A gente quer aprovação Da linda, gente Vira aqui, querido Vocês não tão sabendo a cor aí Que tá aí preto e branco Só a camisa Que tá em dúvida Se vai ser branca ou preta Isso vocês podem saber Só soltar um pouco a calça É, tá muito justo Só usou uma vez, gente Esse terno Tem que ser mais certinho É, esse Ele é um sling Ele vai ficar mais justinho Mas não colar Do jeito que a calça tá Senão você não consegue sentar Você não tá comendo a sua próxima Não rasga as pernas da calça Eu nasci pra usar esse aqui, ó Nasceu pra ser Brigador Sebleano Eu tenho que ficar Milionário Agora eu vou usar só Esse excesso Agora de camisa preta Olha Você é bonita, hein Casaria com você umas 5 vezes 5? Olha Olha que bonito Descalça não dá, né Com sapato Deixa eu pôr o sapato Só pra mim Ó, gente Trocou De terno agora Pra uma outra cor Nossa, essa aqui é bonita, hein Ó, aqui é uma cor Aqui é outra cor Não, o quê? Não, tá com uma calça de um terno E o terno de outro terno Terno de outro terno Ah, vai ter que provar a calça Vai ter que provar Esse é o nome deciso Ó, gente Essas três cores Qual delas vocês acham Que o Abner escolheu? Comentem aqui Decidido terno Tá tirando as medidas agora Pra ficar bem justo Vai ter um ajuste ainda, né Mas Ajuste, ó Vai ter outra prova ainda Prospecto das Nações Seja Gome Não seja indeciso A escolha depende de você No meu caso Dependeu da minha mulher É No meu caso Dependeu da minha esposa Então quase certo, né? Mas você que não tem uma esposa Se lasque Bonito Isso? Por favor Olha 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 como ele tá magro Magro Muita dieta Meu Deus Entendeu? É Cortando glúten Cortando carboidrato Pra gente poder chegar Nesse peito E poder Vestir uma roupa Que cabe na gente Muitos ajustes, querido Nesse colete Tem que ajustar Porque o corpo é preparado Pra isso Você vai usar um termo slim Acredita? Slim No meu casamento Você fugia do slim, né? Nossa, aquele termo Que eu usei no meu casamento Um casamento verdadeiro mesmo O bicho tava sofrido também Tava pedindo socorro Podia nem fechar ele Ah, no bolso dele Não cabia um papel Pra chorar É com esse provador de fundo Que eu encerro aqui Encerra essa parte, né? Essa parte Depois eu vou ter que Vim provar novamente Pra fazer os ajustes Agora que ela vai fazer Mas gente Dá licença Obrigado, hein? Eu gostei demais Ficou lindo, gente Ficou incrível Gente, o primeiro Foi um desastre Porque assim Eu engordei bastante Depois que eu comprei o terno Então ficou apertado Com força O bolso ficou tudo esguelando Mas vai bonito, sério Esse aqui vai ficar certinho Entendeu? Sob medida Sob medida Então, ó Vem aqui na Primord Trajes Se você que vai ser padrinho Você vai casar Você vai ser Sei lá Formando Formando Vem aqui Que aqui tem os melhores Melhores trajes Nossa, você amou a camisa Vem, gente Camisa é perfeito Ficou top Tudo top Top A calça Pra um casamento No campo Ficou perfeita Vocês vão vendo o dia Vocês vão vendo o dia Eu vim procurando uma cor É E tô levando uma outra Que eu nem imaginava É verdade Então assim Já comenta aí Qual cor que você acha Que eu vou usar Nessa renovação de votos Comenta aí Ó Quem acertar Devia ganhar alguma coisa, né? Não Nada Nada Enquanto isso Dona Nathalie Dosa Tá ali, né? Querendo tirar uma foto No espelho Espera um pouquinho Deixa eu gravar aqui Rapidinho Daqui a pouco Nós tira essa foto Ó, gente E logicamente Aqui também tem vários vestidos De madrinha De debutante Isso, tem de tudo E ó Tem um espaço lindo aqui Pra vocês Meninos aí Que querem provar Olha, gente Ó, gente Tenta tirar a foto Vê se pode, ó Aqui tá a técnica, tá? Se você queria saber Qual que era a técnica Fica aí Essa é a técnica Aí aqui tem todo o espaço Ó, pra você provar Pra você trazer Suas madrinhas Entendeu? Ali tem alguns vestidos Ó, de daminha De noivinha Gente, top demais aqui, viu? Amei esse espaço, gente Ó, tem mais vestido Aqui pra frente Ó Mais vestido de madrinha Aqui Ó, tudo Quanto é tipo de cor Aqui na freguesia do Ó E ela tá ainda na foto Ó Agora já mudou a pose Essa é outra técnica também Vamos tirar uma foto Nós dois, hein? Ó, tá difícil Eu te pedi já, né? Você não vem? Oi, gente Hoje é dia 26 Quinta-feira Viemos aqui no Alfa Noivas Em Alfa Ville Pra conversar Com o nosso celebrante Que vai ser o Lucas Sakai Nós iremos contar Um pouco da nossa história Vou apresentar ele pra vocês aqui Tá bom? Eu tô cacheada Vocês viram? Lave o cabelo Aleluia Vocês me divulgam da cacheada, né? Pelo amor de Deus O Abel nem me gosta de cabelo liso Mas ele prefere cacheado Eu também, né, gente? Com certeza Estamos aqui com o Lucas Já pegou a nossa folha Que vai escrever a nossa história Fala aí Como que você faz Celebração? Gente, prazer Eu sou o Lucas Sakai Sou celebrando social de casamento Tá? Eu realizo o casamento De diversas formas Juntos E com diferencial Com base na história do casal Então é todo temático Conforme a história deles Eu vou colocar na folha E vou traduzir A história deles Num texto Que pode ser emotivo Engraçado Elementos bíblicos Enfim Com base na história do casal Vai ser Dito A quem estiver no casamento No dia A história deles Gente Será que eu vou chorar? Ele falou aqui Já comecei a pensar na história Achei o olho d'água Enfim Vamos contar nossa história Pra ele agora Vocês conheceram quando? 2010 2010 2010 Na escola Vai lembrando Vai te perguntando 11 anos 11 anos Vocês eram na mesma sala? Não Sala diferente Era da sala do lado Se eu fosse na sala com você Eu nunca namoraria com você Porque eu era nerd E lembrava acontecer Não é impossível de namorar Eu ia odiar Com certeza As professoras ficavam falando assim Mas o que você quer com esse menino aí? Tipo Um bagunceiro Vocês lembram da escola? Tupi de Juliana As escolas macológicas do período É bem no centro Bem no centro E aí como que Quem mostrou de quem foi Quem começou? Ela era modelo E aí as meninas Todo mundo tinha assim Ficava falando que ela era muito tívida Que não sei o que Mas ela era tímida Vocês podem estar falando Que eu vou capturando Tá tranquilo Aquela era tímida E eu Eu fiz uma aposta Lembrando que a gente não era crente Eu ia para a igreja Mas não era convertida Aí eu fiz uma aposta Com minha amiga Antes de acabar o ano Eu vou chegar nela Isso já era novembro Aí na época Quando eu já era um monte de ônibus Eu já tentei Dar um cedinho nela Ela me evitou Aí quando ela evitou Eu falei Agora é honra Agora eu tenho que Se vestir mais pesada Coisa fria Gente a parte melhor Da coisa do casamento É um pouco chalsá Essa limpação Que vocês vão relembrando Isso daí Entendeu? Aí no dia do batismo dele Ele terminou comigo Uma semana antes E a gente ficou Três anos separados Depois disso Mas assim Esses três anos A gente se via direto A gente sempre se via Sempre ficava Aí no último ano Que a gente ficou separado A gente realmente A gente ficou sem se ver Aí eu peguei A gente firme com Deus Comecei para a Assembleia de Deus Na época Eu era da Batista Aí fiquei um tempo desviada Depois eu fui para a Assembleia de Deus Que foi nesse ano Que a gente nos falou mais Só que aí tem a parte ruim da história Porque acabei me envolvendo com droga E aí perdi um milagre do meu É que eu tinha um lema Eu sempre falava assim Para eu virar crente Jesus vai ter que vir falar comigo Pessoalmente Senão não tem jeito Lembre-se de uma coisa Você é uma noiva adulta Da que trai sua noiva todos os dias E ele morreu por você Se você conhece Jesus A Bíblia fala Pela dureza dos corações Você pode se divorciar Pelo adultério Mas pela dureza dos corações Então seja Não é o ideal O ideal seria Que não se divorciasse mesmo Com adultério Mas pela dureza dos corações Jesus pode perdoar o seu pecado Não dele Deus falou É a sua escolha Você é uma noiva Que você Traiu sua noiva Você se desviou Você adulterou Com outros deuses E agora Você vai ver as costas Oi gente Hoje é segunda-feira Dia 30 Estou chegando aqui No Alfa Noiva Para fazer um teste De maquiagem e cabelo Nosso carro deu problema Está lá no mecânico Câmera suja Está no auto elétrico Vi de Uber Uber cancelou Maquiadora está aqui Ela que vai me maquiar Não Estou maquiada Porque estava fazendo trabalho Aí eu vim correndo aqui Eu preciso tirar a maquiagem Para fazer outra Vamos gravar hoje Mais ou menos para vocês O teste de noiva Tá Estou ansiosa Gente Meu coração está assim Vai ser um penteado Bem bonito Vi o cabelo finalizado Está meio assim Porque eu vim no Uber Com o vidro aberto Não pode fechar o vidro do Uber O cabelo ficou meio assim Mas está bom Cá estou eu mais uma vez Vou tirar minha maquiagem Aqui não dá né Para ficar assim Num teste de maquiagem Já estou aqui No meu teste de maquiagem Com a Andressa Novas noivas Gente Aqui é um lugar perfeito Simplesmente Olha aqui Ó Engraçado né Eu pedi para ela Uma proposta de maquiagem Mais clean Romântica e tal Mas as pessoas não entendem Que até a proposta natural Vai reboco Fih E aí depois Que você faz muito pouco Ela fala Mas eu queria que cobrir Um pouquinho mais Um pouquinho mais de blush Você tem que pensar Nas suas fotos No seu vídeo Maquiagem de noiva Também é isso Chica aí a dica Maquiagem natural Também é reboco amigas É só o acabamento Que muda tá Beleza Então vou fazer meu teste aqui Em breve mostro Os spoilerzinhos Para vocês Já estou aqui pronta Vocês estão vendo Tudo em preto e branco Mas já deve dar uma ideia Como vai ser Gente Estou linda Só tenho isso a dizer Quero ver todo mundo Chorando na quinta-feira Viu Todo mundo Quando eu Embicasse no altar Você chora Agora estou nas mãos Do Lucas Ele já vai fazer O meu penteado Ainda bem que os cachos No preto e branco Não tem alteração É, não tem alteração Gente Ele pediu umas referências Mas ele que vai Cair uma penteada aqui Não vai imitar Nada que eu trouxe Vou usar algum acessório Na cabeça Também não sei ainda Mas vamos ver Não, melhor Vocês não vão verem, né? Vão verem Vocês não vão ver Mas Eu mostro alguns spoilers também Gente Dessa vez Vai ter coroa Um breve spoiler Oiê, gente Hoje é dia 1 de setembro De manhãzinha Estou editando esse vídeo Já é amanhã Meu Deus Amanhã no YouTube Às 17 horas Não perde Estou com a cara cheia De espinha Que eu comi muito errado Esses dias Mas eu vim Encerrar o vlog Dizendo Que ontem Eu fui pedido Em casamento A Abna não está aqui Está na academia Nós fomos no Hanover Com os amigos nossos E eu sempre disse Que queria muito Ser pedido em casamento, né? A gente nunca teve um pedido Quando a gente casou Foi assim Vamos casar? Vamos E sempre falava Amor Eu queria muito Ser pedido em casamento E eu fui O solitário ficou Um pouquinho grande Ó Ele vai trocar hoje A Pandora, querido E eu fiquei muito feliz, gente Foi muito emocionante Estou até agora sem acreditar Mas enfim Essa renovação de votos É um presente de Deus Para a nossa vida Aí hoje eu vou lá Buscar meu vestido O Abna vai buscar O terno dele A Camila e o Matheus Estão aqui em casa Com o Josh Está chegando Já é amanhã Estou pensando em fazer um vlog Além do ao vivo Fazer um vlog De eu me arrumando E tal Não sei como vai ser Vou ver Reforma Estou numa obra Aqui perto de casa A Camila Mas estou querendo dormir Tadinhos Enfim É isso Até amanhã Dá like nesse vídeo E amanhã A gente se encontra E amanhã Tchau 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 Tchau